Então, diquinha rápida, quando você for fazer uma parada para reabastecer, para consertar um pneu ou qualquer outro problema mecânico, ou para dar uma descansada mesmo, coloca sempre na marcha mais leve aqui, e é mais leve para quem tem mais de uma coroa na frente, eu tenho três, e não largo de três de maneira alguma, então assim que for fazer uma parada, você coloca na marcha mais leve para você sair, mas vai não fazer tanta força, bora para outro ponto do pedal,